É pessoal, mais um vídeo pra vocês aí pessoal, impressionante aí, a motocicleta do presidente Bolsonaro em Feira de Santana, dia 1º de julho aí, vocês estão vendo aí, assista aí pessoal, compartilhe para que mais pessoas vejam, 1º de julho em Feira de Santana, Bahia, multidão recebe nosso presidente Bolsonaro aí, motocicleta, presta atenção aí pessoal, alegria do povo, assista. Ah, que porra é isso, meu Deus, meu Deus, bora, 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 bora. Bora, 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 b É pouca gente Pouca gente Não tem ninguém É pessoal, vamos ver no que vai dar Eu acho que vai dar bom Pessoal, compartilha o vídeo Para que mais pessoas vejam E até o próximo vídeo Se Deus quiser Valeu pessoal